Meu filho, você precisa ter um diploma Receber esse conselho do meu pai, da minha mãe Justamente porque era importante Ou ainda importante Ter um diploma universitário Eu sou da época em que meu pai pagou pra mim Curso de datilografia E eu saí extremamente feliz Com o meu certificado Além de decorar o AFDFG CLKJH Mas diploma Principalmente universitário Tem algum valor hoje em dia? Muita gente diz que não Porque basta você ser habilidoso em alguma coisa Que você vai ganhar dinheiro Principalmente no mundo digital Outros não Dizem que você precisa sim Ter uma formação forte Consolidada pra ter sucesso Alexandre, o que você tem visto por aí Nas suas pesquisas? E também qual que é a sua opinião? O diploma ainda vale a pena? Olha Marcelo, eu sou tão apaixonado Por educação Que pra mim soa quase uma heredia Questionar o papel Ou a importância de ter um curso superior Primeiro que eu acho que no futuro A gente vai ter que estudar mais E não estudar menos Segundo lugar, porque eu acho que a gente tem consumido Muita informação rasa Superficial E a faculdade traz uma Uma formação mais densa E multidisciplinar Que eu acho importante também Também Porque eu acho que existe uma correlação direta Estudos provam isso Entre anos de estudo e salário Ou rendimento mensal Na média Quanto mais você estuda Mais você ganha Tem exceções? A gente estudou muito e ganha pouco A gente estudou pouco e ganha muito Tem Mas são exceções Na média Quanto mais você estuda Mais o mercado te reconhece E por fim Eu acho que a gente nem devia trazer essa discussão Porque o Brasil forma pouco jovens Um estudo da OCDE Mostra que O Brasil tem formado 21% dos jovens De 25 a 34 Na Argentina Que a gente adora meter o pau Esse índice é 40% O Chile é 34% A Colômbia é 29% A gente perde para os nossos vizinhos Na formação Embora tenha aumentado esse índice Ao longo dos anos A gente perde para os vizinhos E perde para o feio Na OCDE a média é 44% O Brasil é metade disso Então eu acho assim Em que para mim Soa quase uma heresia Eu dizer que curso superior não é legal Agora sim Tem sido questionado E cada vez mais questionado A importância do curso superior E a validade E onde a fumaça fogo E a gente precisa colocar o dedo nessa ferida Eu acho que em primeiro lugar Tem uma promessa não cumprida Nesse marketing dourado das universidades Que o seu futuro está garantido E tal E não é bem assim Seja porque a economia do Brasil Faz quase uma década Anda para trás Anda para o lado Dando um pouquinho para frente Então a economia não tem ajudado Seja porque Com cada vez mais jovens Fazendo faculdade Isso deixa de ser um diferencial Porque as pessoas que estão No mesmo processo seletivo Tem faculdade também Então esse diferencial Já não é tão grande Seja também porque A gente aumentou enormemente A oferta quantitativa De vagas nos vestibulares Mas a oferta qualitativa Nem sempre Infelizmente É triste dizer isso Mas tem muita faculdade ruim Tem muito curso Caça-níquel no mercado Não é a realidade de todas Evidentemente Mas tem muita coisa Que do ponto de vista qualitativo Não é legal Do ponto de vista acadêmico E existe o outro lado também Existe uma massa enorme De estudantes Que chegam Aos bancos da universidade Muito mal preparados Porque eles fizeram Um ensino fundamental E básico Normalmente De qualidade Abaixo do desejado Então é um assunto Super complexo Agora Tem outra coisa também Que é O mundo mudou radicalmente O mundo mudou muito E eu acho que a universidade Como um todo Ela continua presa Velhos dogmas Velhos paradigmas Ela não mudou Na velocidade do tempo Então Para já passar a bola Para você que fala de mudanças Eu acho que aqui Está um dos principais O mundo mudou Muito aceleradamente Mas as universidades O ensino superior Como um todo Com todo louvor E todo valor Que ele tem E eu admiro Ele talvez tenha muito Para se repensar E se remodelar Para estar no passo Do tempo E das mudanças Perfeito, Alexandre Eu acho que o diploma Universitário Ele só não vale a pena Quando você estuda Numa instituição Que está ali Só para vender diploma E obviamente É como você disse A instituição Não vai te agregar Muito valor Mas eu me lembro De um evento Que fui dar uma palestra Onde um palestrante Que é um guru Do marketing digital Um cara muito bem sucedido Nesse negócio Das empresas digitais Ele deu um testemunho Dizendo o seguinte Que, olha Eu não fiz faculdade Eu sou milionário Porque eu aprendi A lidar Com os gatilhos mentais E hacks Importantes No mundo digital Eu fiquei um pouco Assustado com aquilo Mas eu fiquei ainda mais Assustado E um pouco entristecido Quando dois jovens Perto de mim Um vira para o outro E fala assim Viu, por isso que é importante Não fazer faculdade E eu achei curioso O final da palestra dele Que ele tentou Então vender Cursos digitais Para as pessoas Prosperarem na vida Sem ter uma faculdade Então eu acho Que depende muito Eu acho que muita gente Defende essa ideia De não, não precisa Porque realmente Tem cursos que não vão Agregar muito Cursos universitários Mas é claro O que seria mais interessante Você Tem um problema de saúde Você vai no médico Você prefere um médico Que assistiu Dez vídeos no YouTube Sobre medicina Ou o cara que é formado Numa boa faculdade de medicina Então é claro Tem profissões Que vai precisar mesmo E existem algumas atividades Que de verdade Três, quatro cursos Ali específicos Vão ser melhores Do que uma faculdade Às vezes a pessoa Fazer uma faculdade De quatro anos de marketing Sendo que se ele fizesse Três cursos Cursos de marketing digital É o que ele precisa Para aquela demanda Só que o diploma universitário Na verdade Ele representa o que? Que naquele ambiente Houve interação entre pessoas Houve networking Houve discussões Em nível diferente Não foi apenas assistir Meia dúzia de vídeos E falar que aprendeu Então o que eu posso garantir? Que o ensino universitário Ele transforma uma pessoa Num cidadão melhor Ele transforma uma pessoa Em alguém com mais capacidade De questionar Com mais capacidade De chegar em conclusões Então é óbvio Que vale a pena E voltando nesse caso Da palestra que eu assisti Eu penso que se esse cara Tivesse feito faculdade Talvez ele ganhasse Ainda muito mais dinheiro Perfeito, Marcelo E você tocou Num ponto importante Que são Esse universo Do marketing digital E das promessas douradas Eu acho que Existem alguns componentes Que fazem com que As novas gerações Estejam questionando O poder do diploma O primeiro É que Principalmente no mundo desenvolvido Europa, Espanha Formou-se uma geração Ultra qualificada Que bateu com a cara na porta Por conta de uma crise econômica Que se passou Então muitos jovens Viram os irmãos Super qualificados Que vieram faculdade Indo lavar prato na Inglaterra Saindo a Espanha Indo lavar prato na Inglaterra Ou virar Uber E ele começou a falar Então é isso que eu ganho Me matando de estudar Ou seja Essa promessa dourada Que o diploma garantiria Um futuro Nem sempre foi concretizada Por uma geração Que deu azar De estar ali Num ponto histórico De uma certa crise De empregos E etc Então tem isso A outra coisa É o exemplo Mark Zuckerberg Bill Gates E Steve Jobs Por exemplo Abandonaram faculdade De primeira linha americana Os três E os três são bilionários Os três são exemplos Referência E etc E tal Agora Eles abandonaram Faculdade de ponta Não porque ela não fosse importante Que eles estavam Na iminência da criação De negócios ultra revolucionários Que demandavam Uma dedicação integral deles E muitas vezes A gente vê A molecada vê Youtubers Ah Estou bilionário Virei influência Não quis faculdade E com essa promessa dourada Mas isso é quase uma miragem A Apple Criar uma Apple Uma Microsoft Virar um youtuber Bilionário É uma miragem É a exceção Da exceção Da exceção É como eu vir aqui E pedir pra você Não Ao invés de trabalhar De tentar De fazer as coisas certas Fica jogando na mega cena É quase isso É uma loucura Então Meu conselho pra você Estudante Estude Não desista De fazer uma faculdade Estuda Que a vida é muda Mas eu queria dar mais um conselho E o conselho é pras universidades Que eu gosto tanto Pras universidades continuarem sendo Esse centro de produção De conhecimento De pesquisa E elas serem protagonistas No futuro também Talvez elas precisem estar Ter a capacidade De se reinventar por dentro Não é simples Eu não tenho a fórmula Mas é necessário Porque Uma faculdade Uma universidade Que de certa forma Replica métodos Que foram criados Lá no século XII Século XIII Faz com que a faculdade média Na média Seja uma coisa Da idade média É necessário É necessário É necessário